Oi, tudo bom? Vou fazer um vídeo nessa rua aqui que tá pra... Tá horrível, né? A minha tia agora mesmo ali tava dizendo que ela não sai aqui, ela tem muito medo de cair, cair e ir até a... Sim, tem a coisa mais horrível isso. Tchau. Comandado. Vou mandar pras autoridades. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Não, não, não. 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 oth프� Vamos lá. 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 Vamos lá.